Fala galera, aqui quem? Fala Vagabros, mano, com mais um vídeo pra vocês. E galera, hoje, mano, é treinos da gurichada, o treino, o fazer os treinos aqui feitos por vocês, beleza, mano? E eu já selecionei alguns treinos aqui, vou mostrar aqui pra vocês, mano, selecionei três treinos. Esse aqui, mano, do Complete Detework do Lucas, né? O All Drag do TRMMRHert... O Zer, Zer, Zer... Nome zoado, né, mano? Nome difícil. E o Dunks for Vagabros, manda salve, salve, Zewi. De beleza, mano? Então vamos lá começar aqui por esse aqui do Lucas, Complete Detework, acho que é Two Mork, né, mano? Então vamos começar por esse aqui mesmo, tem 16 levelzinhos, é bastante. Então vamos lá, né, mandos? Vamos ver qual é que é, tem que vir pela parede, é isso mesmo? Acho que sim, né? Beleza... Quase que não deu. Quase que não deu, mas pegamos aqui de primeira. Achei que a bola é um pouquinho mais lenta. Foi rapidinho até. Mas deu pra pegar, né, mano? Pegamos de costinha. Tá valendo, vamos ver a bola. Tá. Sabe fazer o Dunk aqui? O Dunk... De primeira, mano. É disso que eu tô falando, ó. Dois de dois de primeira. Começamos como? Galudo. Galudo, mano. Isso é... É tipo quando você vai numa festa, chega em duas minas e pega as duas assim logo de cara, né, mano? Tá como? Tá... Cadê foda, né? Ai, calma aí. Ai, errei. Agora... Que não entrou. Aí, golaço. Gullinense no Dunkzinho. Legal fazer o Dunk, né? Porque eu acho que tá direto, eu não sei. Tipo, é mais emocionante tentar dificultar as coisas. Beleza, vamos ver. Isso que é o Redirect? Sim... Eu achei que a bola ia subir um monte. Aí ela foi tri rasteirinha e eu só dei um... Olha isso. Eu subi, achei que ela ia subir um monte. Não, não vai, não. Dei só um Tafezinho nela. Tafezinho. Hum... Como que eu errei isso? Como que eu errei? O Nacocita dessas e errei de novo. Pra vocês verem, né, mano? Pra... Como é que eu errei, mano? Eu juro que eu não sei. Eu acerto os mais difíceis que esse. E erro esses aqui. Mais de buenas. Hum... Não, ia ser feinho esse gol, né? Ia ser feinho. Vai fazer um pouquinho mais bonito. Talvez um chutão mais forte ou... Um Dunk, sei lá. Uh... Dunk? Ah, não. Só que não... Foi? Foi? Ó, lá na gaveta. Bonito, bonito. Gostei do chute. Apesar de não ter sido um Dunk, foi bonito. Vamos lá, vou. A gente só sobe aqui e... Erra. Meu... Deus... Finalmente. Eu não entendo, cara. Eu juro que esse aqui era muito fácil. Eu errei muito, não sei como. Não sei... Como... Aí, beleza. O Dunkzinho. Outro de primeiro, ó, mano. Fizemos bastante de primeiro até. Com esse aqui dá 4, ó. Foi legalzinho. 111 km por hora. Um... Um... Esse aqui é um... Tava meio rapidinho, tava fazendo um... Uma... Ah, já errei. Já errei. Fui muito pro lado. Tinha que ter ido um pouquinho mais pro meio. Teto trolando pra variar. O teto gosta de fazer o quê? Gosta de dificultar o nível, né? Não. Ah... Até achei que ia entrar, mano. Ah, mano. Esse teto aqui tá trolando. Na real... Não é o teto que trola. Sou eu que levo a bola pro teto, praticamente. Não, 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 não. Esse gol também é apelação, né? Então... Tá fazendo um pouquinho melhor. Tipo esse, mano. Cara, eu gosto quando, tipo, a bola vai entrar e eu não é um gol bonito e eu reseto e faço logo em seguida um mais bonito. Porque aí eu sei que eu não perdi muito tempo. Ó, foi legal o gol. Um daquizinho, mas foi bonito. Foi de cima pra baixo. Da hora, da hora. Vamos ver se é um redirect. Sim. Não. Caralho, não, não, não. Aí, beleza. Que? Travessão. Aí. Eu já tava cantando o grito de vitória, mano. Achei que ia entrar antes. Deu um travessão e que ficou na linha e deu um travessão de novo. Mas esse aqui foi. Tá fazendo um dunquezinho aqui, hein? Nó. Tá, esse foi um pouco feinho, porque... Mas eu vou considerar, né? Foi de primo. Foi muito lento, né, mano? Olha esse meu primeiro toque. Foi um... Foi só um peidinho. Aí ia ficar mais de boa, né? Deixa eu tentar fazer um... Não, mano. O que que eu tô fazendo, mano? Eu fiquei em dúvida entre fazer um Cilion all drag e fiz bosta nenhuma. Fiz merda nenhuma. Tu! Tá, beleza. Um Cilion. Cilion short skin. Cilion short skin. Não, não foi tão da hora assim. Mas fazia tempo que eu não fazia um Cilion. Ultimamente eu tô só saindo da parede e do teto. Não tô saindo mais do teto. Ah, errei. Não tô saindo mais do teto seguidão. Aí, beleza, beleza, beleza. De segunda aqui, o dunquezinho. Calculated. Calculated Novski. Eu bati ali. A gente sobe aqui. E não deu. Quase, quase. Ficou mais ligeiro. Agora que eu sei, eu só vim aqui e... Golaço! Bateu no travessão e entrou, mano. É disso que eu tô falando. É gols da horas. Esse gol eu achei bonito. Aí o Hellfire dá aquele grito maravilhoso. Tá. Aí eu erro um redirect assim, facilzinho, né? Ô, golaço! Mas esse aqui foi da hora. Quantos por hora que foi isso? 109, ó. Mas foi bonito. Gostei da posição que o meu carro ficou. Ah, mano. Miss click. Ah, tá de zoeira. Que eu dou um miss click numa horinha dessas. Tá. Foi bonito, foi bonito. Porque foi no ângulo. Foi na gaveta, né? Bom, esse foi o último aqui, manos. Completamos aqui o treino de 16 fazinhas do Lucas. 32% né? Fiz 5. 5, 5 ou 4? Ah, foi 5. 5. Agora eu vou fazer isso aqui, mano. O all drag do... T-E-G-A-M-E-R-T-0... Ah, mano. Eu não sei. Eu não sei falar teu nick, mano. Me desculpa. Me desculpa. Eu não sei. Vamos ver. É all drag isso aqui? Então... Isso aqui é um all drag, certo? Que all drag bosta que eu acabei de fazer, hein? Eu vou falar a real, mano. Eu vou considerar, vou considerar. Só porque foi de primeira. Mas não foi bonito. Foi, né? Só levando, levando. E levando, levando, levando. E... Ah, o que eu fiz, mano? Fiz um parafuso invertido agora. Errei tudo o que eu queria fazer. Ah, era... Eu não sei como eu errei. Mas eu errei. Acontece. Agora eu vou acertar. A bola acertei, mas... O gol, não. Ah, tô trolando. Tô trolando ao vivo, mano. Tô trolando nesses all dragzinhos aqui. Não sei. O... Gol! Golaço, mano. Isso foi bonito. Parecia que a bola tava saindo já do gol. Eu consegui ainda tocar. Deixa eu ver o ângulo que eu peguei. Parecia ser bonito o ângulo que eu peguei dali. Ó, foi bonito, mano. A bola tava saindo do gol. E o toquezinho foi no cantinho. Tá, agora a gente vai ter que conduzir até para... Ah, esse aqui é mais de boa de fazer. Esse aqui é mais de boa porque... Ah... Aí eu erro já no primeiro toque. Porque eu vou controlando a velocidade da bola. Aí é mais fácil pra... Pra eu saber como é que ela vai sair e tudo mais. Tudo demais. Aqui eu faço. Aqui é o dunk. Aqui eu faço um travessão. Aqui é o travessão. Um travessão. Ah... Ganhei. Foi, 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 foi. Foi, meu... Vamos lá, vamos ver. Tá, esse aqui eu vou trocar... Ah, eu errei a bola. Ah, não, eu não vou me aposentar. Eu passei muito longe da bola. O que que foi isso? E pro teto aqui, ó. Uh, tu! Ah! Mas é óbvio que tinha que bater no travessão, né? Mas é óbito. É óbito. Agora eu faço um gol bonito também, mas... O dia antes ia ser muito melhor, né? Esse chute não foi tão da hora assim. Foi mais comum. Botar a parada. Tá bem. Um pouquinho acima do chão, não sei por quê. Vão conduzindo aqui. E só vamos conduzir aqui, mano. Na tranquilidade. E... Eu erro. Eu erro. Porque é uma coisa que eu amo. É... É errar, sabe? Uma coisa que eu adoro. Fazer a trollagem total. Ah, não, mano. Como é que pode tanto travessão assim na minha vida, cara? Como é que pode, mano? Arrasta aqui. Sobe. Isso. É. Bom. Vou considerar. Tá valendo, tá valendo. Bonitinho. Bonitinho. Tá, isso aqui é a mesma coisa, só que... No lado oposto. Nesse lado aqui que eu sou o pior no All Drag, né? Mas vou tentar. Dunk. Não, não, não. Ah, quero fazer o Dunk. Quero fazer o Dunk. Bom, vou considerar aqui. Tô ficando bolado no All Drag. Tô saindo errado hoje. Não sei por quê. Mas beleza. 34%. Fizemos 2 de 6, né? E... É, o famoso 33,3, 36%. Beleza, agora vamos pro último treino aqui. Dunk são for vagabes. Do... Zewid, né, mano? Zewid, mano. Vamos lá então fazer o Dunkzinho. Dunkzinho aqui. Beleza. De primeira. De primeira sem problema. Dunkzinho comum até. Sobe duas vezes bem rápido e... Tum! Pra baixo. Nice. Tá, esse aqui é bola... Ah, não. Esse aqui eu não erro. Esse aqui eu não erro nem na Arnia e nem aqui onde eu tô gravando. Ah, mano. O que que eu tô falando? Sério. Como é que vocês entendem? Como é que vocês gostam dos meus vídeos? Nem eu gosto. Deixa eu ver a bola agora. Ai. Tá, buguei. Tem que subir aqui. Vai, vai. Ai. Eu fui mal agora. Eu fui mal. Eu toquei, mas eu podia ter completado. Opa. Tu. Dunk. Ah, não. Eu vou fazer. Que se dane, mano. Deixa eu rever isso. Como é que não entrou? Eu tapei o ângulo da bola pra ela sair. Como que não foi gol nesse dunk? Olha, impossível, mano. Não, não, não. Não, não é nada impossível quando você fala no vagabundo. Ah, mano. Agora eu vou errar. Não tava preparado por esse toque rápido na bola. Quase fiz ainda um dunkzinho. Meio... Mais ou menos, mas quase deu certo. E agora eu fiz um ceiling ruim também. Mas aqui o meu carro bugou. Deu uma bugada ali na bola. Não sei por quê. Porque, tá. Esse aqui a gente toca, vai pro teto. Aí a bola bate lá. A gente vem aqui. Tu. Ah. Quase de primeira, mano. Ia ser um golaço. Ia ser um... Go... Laço. Toca, sobe. Vem aqui. Ah, tá sem angle pra fazer isso aqui. Ou não. Como? Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Eu achei que não ia entrar. Não, vou até pular o replay porque eu tô bolado. Eu achei que não ia entrar, mano. Se não entrasse, meu Deus. Eu ia ficar muito chateado. Daquizinho aqui com um... Nossa. Um por hora, mano. Um quilômetro por hora essa bola. Não, um é muito. 33. Pensei que foi bem menos. Isso aqui vai ser um dunk. Vamos tocar e já correr pro dunk? Não. Bati no teto. Trolei. Trolei ao vivaço. Trolei aqui. Tu. Vim aqui. Não. Quase que deu certo. Mas não deu. Mas não deu. Agora foi. Beleza, mano. Fizemos aqui o dunkzinho. Saindo rápido da parede. Eu gosto de fazer isso. Isso aqui é um... Nossa, que porra é essa? Quase que eu peguei. Deixa eu ver. Ah, acho que tem que pegar o redirect ali, mano. Tá. Aqui, vem aqui. Quase. Não. Meio rapidinho isso aqui, mano. Meio não. Muito rápido. Não foi. Eu nem vi que tocou na bola. Quanto por hora que foi isso? Meu Deus. 140. Mano, olha que tijolada, velho. Que tijolada. Isso aqui é um outro redirect? Ok, então. TI. Na trave. Na trave pra fora. Porque é uma coisa que eu tenho fetiche e acho que tá na trave. É o meu fetiche, mano. Meu fetiche, mano. Redirectzinho, maroto. Isso aqui é um outro redirect? É sim. E eu errei. Tá, mas tem que vir mais com calma. Uh, gostei, mano. Gostei desse toquezinho. Fechar com chave de ouro aqui. Eu gostei desse redirect. 128. Olha o toquezinho sutil. Forte. Muito eficaz, né, mano? 30% que completamos o último treino, galera. Então é isso, mano. Sério, esses treinos muito bons. O código deles vão estar na descrição, mano. Valeu. Eu, Lucas. Valeu também ao TRMMR00000TR. É isso. E também valeu ao Zewid, beleza, mano? O código desses treinos estará na descrição. E se você tem um treino da hora, o que eu faço, mano? Deixa o código dele aí nos comentários. Que eu posso estar trazendo no próximo vídeo dessa série, beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeozinho de treinos. Na moral, esses treinos marotamente marotos. Gostei muito. E é isso, mano. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deixa eu ver se você assistiu até aqui, mano. Como eu sempre falo. Quer dizer que você gostou do vídeo, mano. Então deixa o likezinho que me ajuda, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se inscreve no próximo vídeo. Valeu. E eu fui. E aí